Olá, eu sou Pamela Souza, repórter do IT Fórum. E essa é mais uma cobertura do IT Fórum Trancoso. Estou aqui com o Luiz Fernando Zá, que é presidente da Procergs. Bem-vindo, Luiz. Prazer todo de estar aqui, circulando, acho que uma experiência maravilhosa, os contatos, os relacionamentos, o aprendizado, as conversas com os fornecedores, que é de interesse da empresa, enfim, a Procergs é uma empresa que tem o objetivo cada vez mais de estar acompanhando esse crescimento de tecnologia, cada vez mais se modernizando nos equipamentos. Então, isso aqui é o momento ideal para que nós possamos ter esses contatos. Que legal. Luiz, você pode falar um pouco sobre a Procergs, em que vocês agem, onde vocês atuam, vocês são uma estatal, né? É uma empresa pública. A Procergs é considerada das pródes brasileiras. Talvez Procergs, a Prodesp de São Paulo, a Prodes de Minas Gerais, são aquelas que são referência dentro do contexto das empresas públicas no Brasil. É uma empresa extremamente premiada. Agora, há pouco, nós fomos considerada a 15ª empresa no Brasil de inovação, entre públicas e privadas. Nós estamos na frente da Rede Globo, do Banco Itaú, do Banco do Brasil, em inovação. E isso é considerado a empresa pública, a número 1, a primeira em inovação. Isso mostra o objetivo que tem a Procergs cada vez mais. O seu grande cliente é o estado do Rio Grande do Sul. Mas, mesmo assim, nós trabalhamos, a nota fiscal eletrônica, nós emitimos para 21 estados da federação. Também começamos a ter relações com a iniciativa privada, com a empresa que privatizou a Corsan, que é a empresa de água e esgoto do estado. A Egeia é um cliente nosso. Quer dizer, é importante que a Procergs não fique restrita somente a empresas públicas. Ela também entra no mercado, tenta disputar um mercado, que é extremamente competitivo, um mercado privado. Mas, pela sua competência, pela sua experiência, pela sua estrutura, é uma empresa que hoje tem 1.206 servidores, tem 51 anos. Quer dizer, tem uma história, uma trajetória, uma experiência. E está cada vez mais renovando, cada vez mais se atualizando, cada vez mais se modernizando. Agora mesmo nós chamamos de 200 novos servidores, um concurso público lá de 2020. 2020, quer dizer, é um sinal que está se mostrando, que tu está renovando os seus quadros, porque sempre tem aquele conceito de empresa pública, o servidor passou no concurso público, fica acomodado. Não, na medida que tu traz novos, renova esse quadro, tu está atualizando. São pessoas com a cabeça mais aberta, que vêm para o mercado com toda aquela disposição de aprendizado, então é importante. Ela se posiciona no mercado, ela atende o estado do Rio Grande do Sul muito bem, principalmente na área da fazenda, na área da saúde, educação, trânsito e segurança. São as áreas prioritárias as quais são, diria, os nossos melhores clientes. Luiz, durante a pandemia tivemos diversos aplicativos e iniciativas digitais voltadas para essa inclusão, e também voltadas para determinados avisos sobre calamidade pública em aplicativos como Facebook e diversas outras redes sociais, e agora vocês estão passando por um momento difícil no estado. Como que vocês estão lidando com essa situação? Porto Alegre, sim, historicamente, é uma cidade banhada pelo Rio Aeba, e sempre a referência de enchente é 1941, uma enchente em 1941, então tu vai naqueles restaurantes mais antigos, nos bares mais antigos, existem fotos da cidade em 1941, completamente, o centro da cidade, que é próximo ao Rio Aeba, completamente alagado. Então sempre se dizia, choveu, mas não como 1941, não como 1941. Nem tu, nem eu, vivimos nessa época, então a gente, estamos só pela história. Essa de hoje já superou 1941, essa é a preocupação, já superou 1941, claro que se tem a modernidade que não se tinha em 1941, se tem recursos que não se tinham em 1941, mas o que nos assusta, o que nos surpreende, o Rio Aeba em 1941, ele subiu 4,76 metros, hoje, sexta-feira, ele já está em 5 metros e 30 centímetros, e está subindo mais, porque começa a desembocar nele diversos outros rios, e isso vem, então o centro histórico da cidade, aonde pulsa as atividades econômicas, aonde pulsa as atividades comerciais, aonde a própria Procergs está localizada, hoje está completamente embaixo d'água. O prefeito determinou que não se vá ao centro, que todos os servidores funcionários, o centro administrativo estadual, o centro administrativo municipal, é tudo no centro, isso tudo embaixo d'água. Mas o embaixo d'água, claro que é ruim, ninguém gosta, mas o que é pior é que todas as regiões ribeirinhas, as pessoas que moram ali, não tem recurso, essas pessoas estão perdendo tudo, quando não perdem a vida, elas estão perdendo os seus poucos bens, e é muito triste, é muito triste, porque claro que existe a solidariedade, claro que existe, mas tu nunca vai conseguir apagar na mente de uma criança, de um adolescente que vê as suas coisas irem embora pela água. É algo que fica marcado, falamos aqui no evento sobre sustentabilidade, inclusão, e cadê a inclusão dessas pessoas? Hoje a necessidade de uma sociedade que olhe para essas camadas mais baixas, porque estamos em um momento climático muito atípico, muito difícil, então é importante que a gente olhe para essas camadas. É, porque assim a gente olha só no momento da tragédia, a tragédia passa, e aí parece que ficamos conformes, entendemos que está resolvido, e não está resolvido, na próxima calamidade vai ter o mesmo problema. Eu cito, por exemplo, uma região do Vale do Itacoari, Rui do Meio, Lajado, Encantado, Soledade das Cidades, Mussum, que tiveram no mês de novembro, quando teve um ciclone, perderam tudo, perderam absolutamente tudo. Sim. Então como é que, na cabeça das pessoas, perderam tudo em novembro, mostraram uma força de superação grandiosa, recuperaram com muito esforço, com muito trabalho, e aí chega no mês de maio, final de abril e maio, tu vai perder tudo de novo. A enchente de agora é pior do que a enchente de novembro, quer dizer... E com base nessa recorrência, sabemos que a tendência é que ocorram mais eventos assim. Como vocês estão se preparando, ou como o Estado se prepara? É muito difícil, né? É difícil, assim, falam hoje em 50 mortes, em mais de 100 desaparecidos, quer dizer, esse número vai chegar a um número muito triste, né? Eu acho que os Estados, no geral, não quero falar só do Rio Grande, acho que todos, e a própria federação, nunca estão preparados para esses grandes eventos climáticos, né? Nunca estão. Quando acontece, acontece na Serra do Rio de Janeiro, acontece no Espírito Santo, acontece Santa Catarina, em vez de quando, alguma cidade do Nordeste, aí há uma participação intensa do governo, etc., etc., mas tu não está preparado para isso. Eu acho que esse é o tipo de investimento que, obrigatoriamente, os Estados deveriam fazer. Preparar pessoas técnicos, competentes e estruturá-los. Porque hoje, quando tem uma enchente, ela não vem de uma hora para a outra. Hoje, felizmente, existem... Indícios, né? Indícios antecipados, olha, uma frente fria, com uma frente de calor, vai dar uma chuva intensa. Isso vai tendo um aviso de 24 em 24 horas, tu vai fazendo acompanhamento. Se eu estou preparado, eu não tenho como impedir o evento, mas eu tenho como impedir que as pessoas morram. Eu tenho como fazer com que, de uma maneira muito rápida e imediata, eu possa resgatar as pessoas mais vulneráveis ou que estão em pontos mais vulneráveis e levar para um lugar seguro. Ah, vai perder seus bens? Vai. Isso ninguém tem a condição de segurar, mas as vidas eu tenho, obrigatoriamente, a condição. As imagens, eu agora, antes de vir aqui, estava numa live com o governador e com os secretários e passando ali algumas imagens. Coisa triste, coisa triste. As pessoas indo na correnteza e não se encontram mais. Enfim, então, eu acho que o Estado no todo, ele tem que ter esse preparo, né? A gente vê, pega o exemplo dos Estados Unidos, quando com mais frequência acontecem aqueles tornados, mas eles estão preparados. Ah, é um país mais rico? Bom, é um país mais rico. Eu, por ser um país não tão rico, não vou me preparar? Eu, obrigatoriamente, eu tenho que priorizar isso porque são vidas humanas que se vão. Não é como se nossas vidas valessem menos, né? E menos o valor do arquivo, mas os Estados Unidos, você pode ver que ele, quando tem isso, ele, de imediato, ele protege o cidadão. Ele protege os bens materiais, vão embora, mas o cidadão é protegido na sua grande maioria. Eu acho que o Brasil tem que estar preparado para isso, o Rio Grande tem que estar preparado para isso. Luiz, agora, voltando para a Procergs, como que isso afeta a empresa de vocês? Como esses eventos vêm afetando? A Procergs é o coração do Estado, né? Ela cuida de toda a tecnologia, de todos os seus... Então, desde o sistema que a gente chama lá 151, que é o telefone para pedir socorro, eu tenho que manter isso de pé. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder toda a interligação que eu tenho com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Delegacia, Polícia, Brigada Militar. Isso é tudo interligado pela Procergs. Eu não posso perder a condição da Secretaria da Fazenda ser atingida, o Departamento de Trânsito ser atingido, a Segurança Pública, a saúde ser atingida. Então, a Procergs, ela tem. Nós estamos ali num plantão, eu tinha dois diretores que estavam viajando, estariam viajando para os Estados Unidos para participar de um congresso, vão ficar em Porto Alegre. Eu volto amanhã, não consegui voltar hoje pela questão de avião, mas está lá minha diretoria, estão cinco diretores, as equipes tentando manter, transferindo todos os dados para uma nuvem, quer dizer, eu não posso perder nada, não posso... E atualmente vocês têm seus dados em data centers? Sim, tem no data center, que é super moderno, mas ele fica situado numa localização que está sujeito a enchente chegar. E hoje vocês veem essa necessidade de migrar para a nuvem? Já estamos migrando, já estamos transferindo tudo numa velocidade para que não se perca nada numa eventual catástrofe que atinja a Procergs. E isso afetaria o governo, mas afetaria o cidadão. O cidadão, neste momento, está precisando, mais do que nunca, esses serviços todos do governo do Estado. E nós sabemos que a TI, nesse caso, é extremamente decisiva. Luiz, de que modo, assim, prático isso afetaria toda uma população se, caso os data centers se perdessem nesse sentido e vocês não tivessem esses dados na nuvem? Não quero nem pensar. É um cenário... É um cenário triste, porque tu imagina todos aqueles programas sociais, todos aqueles indicativos que o governo trabalha minuciosamente e vai acompanhando minuto a minuto, hora em hora. Quer dizer, tu perder isso, quer dizer, é o momento que tu ir para o papel e para o lápis. Não dá. Afeta milhões de vidas, né? Afeta milhões de vidas e todos esses programas sociais, todas... Não gosto nem de pensar. Por isso que nós já estamos com a transferência acontecendo, já nos dá uma tranquilidade maior, mas é importante porque tu tem que manter todos os seus clientes ativos, todas... E a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, Transportes, Detran, Delegacia, Segurança, Polícia, Obrigado. Tudo isso ativo. Todos os dados bem protegidos. Todos os dados e todas as suas atividades. Eu tenho que, claro, é que num momento assim de catástrofe como agora, infelizmente acontece muita insegurança. Tem muitos aproveitadores dessa situação. Então eu tenho essa relação polícia, brigada militar e delegacias absolutamente interligadas. Eu não posso perder isso. Porque daí afeta a segurança. Tu imagina, tu com toda essa desgraça e ainda se sentindo inseguro ou acontecendo violência, ou assalto, ou roubo, nas tuas poucas coisas que sobraram. Então nós temos que ter uma... Funcionando essa cadeia da segurança pública, ela não pode ser afetada. Como não pode ser afetada a educação. Como é que estão as escolas? Qual é a escola que não pode funcionar? Porque está embaixo d'água. Para qual eu vou deslocar os alunos? Quais os alunos? Todas essas informações é via prosergas. E a Secretaria da Educação tem que estar debruçada nisso. Ah, tu suspende um, dois dias as aulas, três dias, isso é normal. Mas a recolocação... Eu não posso interromper os estudos dos jovens. Então essa recolocação, isso tudo é feito no acompanhamento direto por programas da ProServis. E assim com os hospitais. Quais os hospitais que não estão podendo atender porque estão sofrendo a inundação? E muitos outros... As cidades que normalmente o Rio Grande, tu conhece bem Santa Maria. Santa Maria é bem no centro do estado e ao seu entorno tem muitas cidades pequenas que utilizam da rede hospitalar de Santa Maria. Porque são cidades menores que não tem estrutura hospitalar, não tem estrutura de saúde como tem uma Santa Maria. Santa Maria hoje está ilhada, não consegue entrar nem sair de Santa Maria. Então imagina aquelas pessoas que estão sofrendo alguma dificuldade, que necessitam ter um atendimento médico desses municípios menores que têm que entrar em Santa Maria e não conseguem. Eu não estou dizendo nem o reflexo da enchente, eu estou dizendo a vida diurna, a vida do dia a dia dessa pessoa que tem que fazer o exame, aquele tem que fazer uma transfusão de sangue, aquele tem que fazer um raio-x, aquela mãe que está nascendo o seu filho, precisa de um hospital e o hospital é em Santa Maria e não consegue chegar. Então todas essas pessoas que necessitam desse atendimento cotidiano, elas têm que ir para o hospital de Santa Maria, tem dificuldade. Aí pode vir para Porto Alegre e não está conseguindo chegar em Porto Alegre. Sim. Então como é que é, como é que você equaciona isso, como é que você resolve, como é que a sociedade vai compreender? Ela está na sua casa, a mãe está querendo parir, o idoso precisa fazer uma transfusão de sangue, o outro precisa fazer um raio-x com urgência, enfim, e não consegue, é difícil de compreender as pessoas, mas como é que eu não chego lá? E então ligamos diretamente com o tema que foi onde a tecnologia encontra a humanidade, como é importante ter a nuvem para a gente conseguir assegurar nossos dados, o importante que é ter essa tecnologia ali amparando essas pessoas nesse momento, né? Cada vez mais nós precisamos de tecnologia, cada vez mais nós temos que investir em tecnologia, porque a tecnologia nos traz soluções para as coisas que nós demoraríamos muito mais para resolver e isso é importante, por isso eu digo, eu falo agora, falo um pouco da Procergis, né? A Procergis, o governador Eduardo Leite tem uma visão de um governo digital, ele dobrou o orçamento para investimento. O Rio Grande do Sul está naquele programa de recuperação fiscal, ele não pode aumentar seu orçamento, ele não pode fazer contratações, não deve fazer contratações, ele tem que estancar a folha. Ele fez isso em todas as áreas, menos na tecnologia. Ele autorizou a contratação de quase 240 novos servidores, ele autorizou o aumento do orçamento para investimento, ele cortou em outras áreas para compensar, mas na tecnologia não, porque ele tem a visão, a tecnologia não é só resolver os problemas tecnológicos do governo, a tecnologia é resolver os problemas da sociedade. É dar assistência. É dar assistência à sociedade, dar uma assistência mais rápida, mais imediata, que eu possa com muita rapidez localizar as absolutas necessidades. Então é importante, eu digo, a Procergis tem no Estado do Rio Grande do Sul um papel importante, um papel de protagonista, porque ela começa a desenvolver processos que vão dar para as outras secretarias soluções em benefício da sociedade. E que importante é isso, né, nesse momento? Nesse momento a gente mais ainda olha e diz, pô, vê como é importante isso. Quando está na normalidade, não está acontecendo nada, tu não mensura, tu não dimensiona com muita exatidão. Não. Agora, quando dá esses eventos que tu vê essa tragédia toda, essa tristeza que causa, tu consegue avaliar a absoluta necessidade que eu tenho de investimentos em tecnologia. Sim. Eu tenho que dotar cada vez mais o governo e as pessoas de condições de poder resolver ou minimizar as suas dificuldades através da tecnologia. Sim. E é isso, a tecnologia trabalhando para a humanidade de fato, né? Bom, Luiz, acho que o conteúdo era esse. E bom. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu imagino que é um momento muito difícil, então agradeço muito pela sua contribuição. Não, eu que agradeço a oportunidade, porque acho que é super bacana, é super legal que a gente possa externar isso, né, que as pessoas que estão, que bom, num momento legal, não está, olhar assim, pô, podia ser conosco, né, podia ser na minha cidade, podia ser no meu estado. Será que a minha cidade e o meu estado estão preparados para isso? Eu acho que essa reflexão é importante. Será que os nossos governos, municipal, estadual, federal, ele está investindo em tecnologia para quando aconteça esses eventos, não só climáticos, mas todo evento com dificuldade, que possa nos ajudar? Eu tenho hoje a convicção que sim, eu preciso disso. Cada vez mais, se eu tiver um aplicativo que eu possa me comunicar, que eu possa pedir socorro, que as pessoas possam me localizar, quantas pessoas que estão desaparecidas porque não estão localizadas? Talvez, para um aplicativo que possa dar essa condição, o socorro seria mais emergencial, o helicóptero chegaria naquele local com muito mais precisão, enfim, tantas e tantas coisas e vidas seriam salvas. Eu acho que o aprendizado fica para todos nós. Muito obrigada, Luiz. Eu que te agradeço. Este foi o conteúdo de hoje, acompanhe essa e outras notícias no itoforum.com.br. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí